Inverte Amazônia Oferecimento Sistema Fiean Fortalecendo a indústria amazonense Clínica mais vida Mais qualidade e confiança Para toda a vida Olá, boa noite Para você que acompanha O Inverte Amazônia Hoje, nesta terça-feira Eu te faço companhia Trazendo aí muitas informações Sobre agronegócio Bioeconomia e tecnologia E hoje Agora, neste exato momento Nós vamos começar falando Sobre tecnologia e inovação Para impulsionar o desenvolvimento De projetos colaborativos Entre os estados do Amazonas E do Rio de Janeiro Foi assinado nesta segunda-feira O Memorando de Entendimento Em Cooperação Científica Entre a Fundação de Amparo A Pesquisa do Estado do Amazonas FAPEAM E a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo A Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro A parceria entre os dois estados Foi firmada pelos gestores Das duas instituições Durante o segundo simpósio De integração e pesquisa Realizado na Escola Superior De Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas O EA Para a diretora-presidente da FAPEAM Márcia Silva A parceria vem permitir O fomento de ações Voltadas para a pesquisa Como para a formação De mestres e doutores Em áreas específicas De interesse e prioridade Dos estados do Amazonas E do Rio de Janeiro A parceria também Vai trazer condições Para a realização De eventos conjuntos Para os dois estados Essa matéria completa Você confere No nosso portal Vai lá InverteAmazonia.com.br Vou pedir aqui para o Levi Colocar para a gente aqui Conferir o nosso portal Aqui InverteAmazonia.com.br Lá você vai encontrar Tudo sobre agronegócio Tecnologia e inovação Indústria Comércio Bioeconomia Todas essas matérias completas Você vai lá Com a gente Olha aqui Você confere Nós temos A matéria que eu acabei de falar Parceria entre o Amazonas E o Rio de Janeiro Nós temos aqui Sobre a FIAN Que lança aqui A edição do primeiro A primeira Qualidade do Amazonas Tudo isso E muito mais Você confere Lá no nosso portal Então vai lá Curte Comenta E compartilha Com a sua família E com o seu amigo Outra coisa Que eu quero falar Que é muito importante Que eu não posso Deixar De falar É a questão Da sua saúde Quero te fazer Uma pergunta Você tem cuidado Da sua saúde? Ainda não? Então Eu tenho uma dica Bem bacana Para você Vai lá Na Clínica Mais Vida Lá você encontra Tudo o que você precisa Em um só lugar Para a sua saúde É isso mesmo Com a sua família Para a sua família Com seus parentes Com seus amigos Lá você encontra Todos aqueles exames De rotina Que você precisa fazer Então vai lá Anota logo aí O WhatsApp Que é 994-9378-38 E marque A sua visita Então Antes de De eu chamar aqui O comercial Quero mandar aqui Um grande abraço Para os meus amigos Val Costa Nalva Ribeiro Marcos Vinicius Rita Maranhão Gesu Ieda Alves Todos que estão aqui Sempre com a gente Na companhia da gente Muito obrigada Pelo carinho E por estar com a gente Sempre E pra você Que não conhece a gente Tá assistindo a gente Pela primeira vez Então eu te convido A estar sempre com a gente Nosso horário de live É de 9 horas Às 15 horas E às 21 horas Então anota aí Na sua agenda Que você vai ficar Bem informado Tudo sobre indústria Comércio E agronegócio Agora eu vou Para um breve intervalo Não sai daí Eu volto já Governo do Amazonas O trabalho Fala pela gente Notícias do Amazonas Governo do Estado Vai repassar 28 milhões de reais Para investimentos Em seis municípios Os recursos serão aplicados Em infraestrutura Educação e cultura Nas cidades de Godajás Caapiranga Alvarães Tefé Barreirinha E Atalaia do Norte Treze escolas De Manacapuru Recebem computadores Do governo do Amazonas Os computadores Vão reforçar O ensino nas escolas E serão utilizados Pelos alunos Professores E funcionários Unidades de saúde Do Estado Vão capacitar profissionais Para a inclusão De libras No atendimento O treinamento Visa proporcionar Inclusão e atendimento Diferenciado Aos deficientes auditivos Amazonas Deve produzir 56 mil toneladas De grãos Na temporada 2021-2022 É um crescimento significativo De quase 1,5 mil toneladas Na produção do Estado Em relação à temporada anterior Governo do Amazonas O trabalho Fala pela gente Já ouviu falar Que as palavras motivam Mas o exemplo arrasta? No Março Lilás Lembramos que a prevenção Ao câncer do colo do útero Passa pelo exemplo Onde mãe e filha Se cuidam juntas Dê o exemplo E mantenha os exames Preventivos e vacinas Em dia Exames preventivos Destinados prioritariamente Para mulheres de 25 A 64 anos Vacina contra HPV Meninas de 9 a 14 anos E meninos de 11 a 14 anos Confira no site da CENSA A UBS mais próxima Março Lilás Cuidados que passam de mãe para filha Prefeitura de Manaus Estamos de volta Com o Inverte Amazônia Para você Desde já Quero agradecer A sua companhia Hoje Por estar comigo E não esquece Vai lá no nosso portal InverteAmazônia.com.br Curte, comenta E compartilha O nosso conteúdo E agora Eu quero falar De coisa boa Bora falar de coisa boa? Bora falar de dinheiro? Então, para você Que quer uma renda extra Como motorista de aplicativo Mas não tem o seu veículo próprio O lugar certo É na Amazon Service Sabe por quê? Porque lá você encontra Planos exclusivos É De carros Para você Ou se preferir Você quer dar aquele passeio É aquele final de semana Levar a família Para um passeio Para um sítio Então, eu tenho aqui também Planos exclusivos Para você Passear com a sua família Então, vai lá Na Amazon Service Que fica localizada Sabe onde? Aqui na rua Ernesto Pinto Número 21 Parque 10 Ou manda um WhatsApp Para o número 992-9212-4667 E tire todas as suas dúvidas E falando de dinheiro A gente também não pode esquecer Aqui o que está bombando Aqui na TV Mascate É aquele Pix De R$100 Que você pode levar Para a sua casa E pode aí Já começar A quarta-feira Aí já com Semzão No bolso E é muito simples Ó, já está aparecendo Aqui na nossa tela Vai lá no nosso canal Vai lá Faça sua inscrição E depois Fique ligadinho Nas programações Ao vivo Que no momento Lá do programa Ao vivo Você faz um comentário Durante os programas E o melhor comentário Aí vai ser o ganhador É que muito fácil Muito simples Para você Se eu fosse você Não perdia tempo Já fazia sua inscrição No nosso canal Lá no YouTube E aí depois É só ficar ligadinho Ativa o sininho E fica ligadinho Nas programações Porque os programas Estão Todos os programas Estão dando R$100 Aí Para você Então Hoje Já finalizando por hoje Eu quero agradecer A sua companhia Muito obrigada Por estar comigo aqui Nesta terça-feira Lembrando Que amanhã Tem muito mais Nós temos Live Ao vivo Com Haroldo Medeiros Às 9 horas Às 15 horas E às 21 horas Sempre aqui Todos os dias Ligadinho Trazendo muita informação Para você Muito obrigada Até logo Tchau, tchau 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 Amazonas garante 1,3 bilhão de reais em fomento para infraestrutura e agronegócio. Recursos asseguram crédito para empreendedores que vão fortalecer ainda mais a economia do Estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.